Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Gato Camara. Meu nome é Diogo, se você é novo aqui, tá? Se inscreve, deixa o like. Hoje o pessoal vai trazer mais uma atualização pra vocês sobre as baunilhas do Cerrado, né? Algumas já estão florindo aqui e a gente vai acompanhar aqui de perto, tá pessoal? O desenvolvimento do projeto, né? Até esse momento, tá? Vocês vão acompanhando aí. Olha aí pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a novidade, saindo mais haste florais aqui, ó, tá vendo? Aqui vão sair muitas flores aqui, ó, tá vendo, pessoal? Desde o último vídeo que eu mostrei pra vocês, tá? E até agora elas já se desenvolveram bem, tá pessoal? Aqui elas estão em desenvolvimento. Tem umas por lá de cá também, ó, que já estão mais avançadas, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, vão sair muitas flores, já estão grandinhas já, ó, tá vendo? Aqui ela tá se formando uma arte floral bem grande, ó. Aqui também, tá pessoal? E já tem um aqui daqui uns dias vai abrir, tá? Ué pessoal, tá vendo? Como tá? Então pessoal, eu vou mostrar passo a passo, tá? Esperar as flores abrirem pra mostrar a polinização, como é feita, tá? Vídeo e conteúdo exclusivo aqui no YouTube, tá pessoal? Então, quem quiser aprender, tá? Quem tiver interesse, compartilha pra alguém que tem interesse, tá pessoal? Aqui é o nosso projeto, vocês vão acompanhando aí desde perto, né? Como é que tava, tá? Desde agora como tá ficando. Então isso pra nós é gratificante, tanto ter reconhecimento de vocês, como poder ajudar as pessoas que querem cultivar a baunilha do Cerrado. Essa joia aqui que tem no nosso Brasil, pessoal, tá? Próximo espaço, pessoal. Esperar. Primeiro esse aí, esse cacho que tá mais desenvolvido aqui, se abrir. Tá? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem oito flores, tá? Tem oito flores, pessoal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto